Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar sobre a entrevista que o Haddad deu para o Abílio Diniz, em que ele confessou uma coisa que todo mundo já percebeu. E parece que eles agora estão percebendo também que governo não sabe lidar com as redes sociais. Entenda, governo dele, o governo do Lula, o governo da esquerda. E ele tem razão, eu já expliquei para vocês que eles sempre acharam que o grande problema era Bolsonaro. E, na verdade, Bolsonaro é uma consequência da informação descentralizada e distribuída. O que eles estão percebendo agora é que, mesmo Bolsonaro não tendo poder nenhum, continua dominando o assunto nas redes sociais, continua tendo um engajamento enorme, não tem mais gabinete do ódio, porque Bolsonaro não tem dinheiro para isso, e continua tendo um engajamento monstruoso. Por que o governo Lula, apesar desses negócios aqui, olha só, perfis pró-Lula atingem milhões com fake news sobre economia no atual governo? E não adianta, continuam não tendo o apelo na rede social. O que tem de errado com esse pessoal? Essa notícia foi sugerida por Partido Ancap, Funil de Produção e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. É muito curioso você pensar que a rede social, que a esquerda não tem muito traquejo na rede social, que ela não consegue muito engajamento na rede social, principalmente quando você lembra que a esquerda, muitos dos eleitores da esquerda, é a galera mais jovem, é a galera que supostamente está mais traquejada na rede social. E na verdade, historicamente, se você parar para pensar, os primeiros partidos políticos que colocaram movimento na rede social, que realmente fizeram ações na rede social, foi a esquerda. Vocês lembram dos MAV, né? Era um movimento, sei lá o que, virtual, movimento de ativismo virtual, que era um grupo dentro do PT mesmo, que cadastrava um monte de gente, um monte de grupo, cada pessoa tinha um monte de perfil e coisa e tal. Vocês viram isso nas eleições de 2014, 2016, 2018? O PT sempre usou muito isso, sempre teve uma força muito grande nisso daí. Então, o que está acontecendo? Como é que a esquerda, que é justamente mais ligada aos jovens, o pessoal mais jovem, teoricamente começou primeiro nessa área, foram os primeiros a explorar as redes sociais? Aliás, isso não é um fenômeno só aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos também, o Obama ficou conhecido lá nos Estados Unidos. O Obama é um representante da esquerda americana, dos democratas. Ficou conhecido por ser o primeiro grande especialista em rede social. E naquela época se acreditava que a esquerda iria dominar completamente o ambiente virtual, porque eles têm os jovens, né? Os jovens, aquele pessoal que realmente não tem nada o que fazer, fica o dia inteiro vendo o Big Brother Brasil e fazendo votação para o paredão do Big Brother Brasil. É o cúmulo de não ter o que fazer isso daí, né? Então, ou seja, esse pessoal sendo mais ligado à esquerda, a tendência é que eles dominariam a rede social. Como é que aconteceu essa inversão? Qual foi o segredo da direita para dominar as redes sociais, né? E o Haddad, pelo menos, ele está sendo sincero aqui. Ele está falando, a primeira vez que eu ouço alguém do governo fazer o diagnóstico correto. O governo não sabe lidar com as redes sociais. Parte do problema, ele próprio entrega aqui. Ele falou isso numa entrevista com o Abílio Diniz. Ele falou que, olha só, a boa comunicação nas plataformas sociais é crucial, mas os democratas não sabem. Hum, aqui você já começa a perceber qual é o problema. Esse pessoal insiste em se colocar em posição de autoridade. Eles insistem na visão da comunicação centralizada, que justamente é muito baseada em argumento de autoridade. As pessoas não se dão muito conta disso, mas se você reparar, quando você vê uma reportagem na Globo, ou uma reportagem na Folha de São Paulo, ou em todos esses meios centralizados de informação, você pode ver como é que o apelo à autoridade é uma constante ali. O tempo todo, os caras estão trazendo. Ah, é um especialista? Especialistas dizem não sei o que lá. Ah, o chefe da OMS disse não sei o que lá. Ah, o cientista não sei das quantas disse não sei lá o que. Porque eles sempre fazem apelo à autoridade. E isso está na origem do problema que a esquerda enfrenta. Por que ele tem esse problema? Porque esse apelo à autoridade funciona muito bem em informação centralizada. Você está emitindo uma informação que precisa ser muito forte, ela precisa ter uma consistência muito grande, justamente por ela ser dispersada para muita gente. Ela é direcionada para muitas pessoas. Por outro lado, na rede social, a coisa toda é muito mais informal. Vale muito mais o argumento, a lógica com que você passa a informação, do que propriamente o fato de ela ter vindo de um estudo e coisa e tal. E é por isso que eu acho muita graça nesses estudos todos que são feitos pelo núcleo, não sei o que lá, da UFRJ. Um monte de funcionário público que provavelmente não passa nem tanto tempo assim na internet, e se passa tempo na internet, passa nas bolhas deles, não tem a menor noção do que é realmente a interação na internet, o que é que faz um post ou um vídeo ou algo realmente viralizar na internet, esse pessoal realmente não tem experiência. Mas tem o título de doutor na UFRJ, tem um laboratório que é pago por dinheiro público, não conseguiria outro emprego tão bom desse em lugar nenhum do mundo, então o cara produz lá um relatório dizendo... Eu lembro do relatório que eles fizeram contra a Jovem Pan, que era um absurdo. A amostragem eram 82 páginas do YouTube, 82. Cara, o YouTube recebe 400 mil vídeos, 400 mil horas de vídeo por minuto. Tem não sei quantos milhões de canais, e são criados não sei quantos milhões de canais todo dia. E os caras pegaram 82 páginas para fazer um estudo e dizer que a Jovem Pan é de direita e é conservadora e é contra o Lula e não sei o que lá. O embasamento que eles dão é esse. Qual é o embasamento dessa história toda? Não, o cara é professor da UFRJ, é o argumento da autoridade, estavam acostumados com isso. Então, na verdade, eu acho que o problema que o Haddad não percebe aqui, e que o pessoal da elite socialista brasileira, a aristocracia socialista brasileira não percebeu ainda, é esse. Que, na verdade, não é que eles são ruins na era da informação descentralizada e distribuída. É que a informação descentralizada e distribuída reduziu o campo. Você não tem mais grandes veículos fazendo diferença como era na época deles. Eles eram muito bons nessa época. Quando você tinha, de fato, a informação centralizada, quando você tinha apenas a Rede Globo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, os grandes jornais e revistas publicando informação, o pessoal da esquerda se especializou nisso. É toda a teoria gramsciana. O que o Gramsci falou foi isso. É justamente, tem que entrar nas escolas, por quê? Porque os professores não deixam de ser uma forma de informação centralizada. Também tem que entrar nas redações, nos jornais, nas televisões, e foi isso que a esquerda fez. E, de fato, tiveram sucesso. Então, na verdade, o que ele está vendo aqui como a esquerda não sabe mexer nas redes sociais, é não. A esquerda era muito adequada ao paradigma que você tinha antes, que é esse paradigma da informação centralizada, que bastava você ter o canal de comunicação, botar um argumento com base em autoridade, e pronto, resolvi o problema. Eles ainda tentam aplicar essa fórmula do mesmo jeito e falham miseravelmente. Por quê? Porque agora a coisa é vista como mais íntima. A relação que eu tenho com vocês aqui é uma relação muito mais íntima do que o William Bonner tem com os espectadores deles. O William Bonner fala sempre, não, que o especialista, não sei o que lá, que coisa tal, com o terno dele lá, está todo bem arrumado e coisa tal, deve custar uma fortuna aquele terno ali. E esse tipo de coisa, a visão é diferente na internet. O que vocês estão preocupados aqui, o que vocês veem no meu canal, e outros canais também, outras pessoas na internet, é justamente pela informação e pela lógica, pela transparência do que tem o pensamento por trás disso. Você coloca um pensamento que reflete em coisas que as pessoas já acreditam que tem uma base cultural estabelecida e faz uma inferência a partir disso daí com o argumento. A esquerda estava tão acostumada com o modelo anterior que ela continua usando este modelo anterior mesmo na rede social. Só que não funciona, o argumento de autoridade não tem peso na rede social. Você pode ver muitos dos posts lá do Felipe Neto, lá que é o porta-voz da esquerda agora no Brasil, por algum motivo, não consigo entender, mas é aquele negócio que a esquerda viu nele, um cara que consegue lidar com a rede social. Mas é aquele negócio, o problema não é o Felipe Neto em si, o problema são as ideias da esquerda. Ele continua usando as redes sociais. Esse pessoal aqui, esses perfis pro Lula, choquei, não sei o que é lá, Janones e coisa e tal, eles continuam usando as redes sociais da mesma forma, como um grande deságua e de informação. Bota um argumento de autoridade e deságua a informação para o pessoal. E aí se pergunta, caramba, por que as pessoas não prestam atenção no que eu falo? Por que todo mundo ignora o que eu falo aqui, não tem nenhuma repercussão, não tem nenhum engajamento naquilo ali, ao passo que o Bolsonaro fala alguma coisa e dá engajamento pra caramba, tem um monte de gente discutindo, um monte de gente falando, elogiando, criticando, mas tem um monte de coisa. Por quê? Porque no post do Bolsonaro tem uma lógica, tem uma visão ali, ele parte de um princípio que já é básico para as pessoas, principalmente para o público dele, que é o público conservador, o público religioso, e a partir disso ele estende o pensamento através de lógica, de argumento. Ele não usa o argumento de autoridade, ele não fala não porque foi, não sei o que lá. Ou pelo menos não fala com costume nisso daí. Então esse é o problema do pessoal. Eles estão vendo aqui qual é a grande questão. E o pior de tudo, se você parar pra pensar, toda a ideologia da esquerda, ela foi preparada para o ambiente de informação centralizada. A verdade é essa. Você pode reparar, os grandes casos de sucesso da esquerda são aqueles sentimentos universais de pouca inteligência. Por exemplo, salário mínimo. Todo mundo fala, não, salário mínimo é bom, eu queria ganhar mais, então se o salário mínimo for maior, eu vou ganhar mais. Não, o salário mínimo é uma porcaria, porque proíbe você de ganhar menos do que aquilo. Ou seja, se você for ganhar menos do que aquilo, você vai ganhar zero. Então é ruim, na verdade. E a esquerda é toda construída em cima disso, de ideias que parecem boas, se você não pensar muito nelas. Só que na internet, como as pessoas têm justamente essa capacidade de pegar o gancho e fazer o argumento um pouco mais elaborado em cima disso, essa aura de valor da esquerda some, né? Ela deixa de ter valor. Você pode ver, tudo que a esquerda prega é justamente o populismo fácil. Não é democracia, o pessoal adora dizer isso, tá vendo aqui? Usar palavras. É outro truque que eles usam muito, usar a palavra democracia, quem é contra mim é nazista, é fascista, antidemocrático e coisa e tal. Eles fazem muito desse jogo. Ok, esse jogo na informação centralizada funciona muito bem. Na descentralizada é desmascarado muito rapidamente, cai muito fácil, né? Não é à toa que eles ficam com essa de fake news, eu não sei o que lá, e não que é extrema direita. Não, falam direita. Não tem direita. É extrema direita, né? Qualquer um que não é da extrema esquerda, é extrema direita pra eles. Enfim, e esse que é o grande problema deles, porque não é só. Eles encaram esse problema, tipo, se a gente não sabe lidar, a gente tá aprendendo a lidar, uma hora a gente vai aprender a lidar com isso, mas não é. Se você reparar, as esquerdas no mundo todo têm esse problema. Por quê? É que toda a pauta da esquerda foi construída em cima da informação centralizada. Foi construída pra agradar as pessoas, pra chegar nas pessoas por informação centralizada. E agora que eles perderam esse caminho, a única alternativa é mudar a pauta. E é isso, é o desafio que a esquerda tá enfrentando no mundo todo. E é por isso que a direita tá crescendo, os conservadores estão crescendo, os libertários estão crescendo. Esse é o grande problema, né? É lógico, eles vão dizer que é fake news, que não sei o que lá, tem que calar esse pessoal, proíbe de falar, e não sei o que lá. Não vai adiantar nada. A falha deles é muito fundamental ainda. Pelo menos o Haddad já percebeu o problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. PEDRO Legenda Adriana Zanotto